E aí galera, hoje eu tô fazendo aqui a Junker Hammer, hoje não, né? Primeiro vídeo, Junker Hammer, desculpa se eu não falei direito, a Anaconda de Ouro e a Faca Nepal. Foi um kit aí que deu, pra quem era inscrito do canal, foi muito bom, então vamos jogar. Tô no novo zumbi, com essas não, mas eu sou muito boa aqui. É, mal sobre a câmera. A câmera não é muito boa. A câmera também tá meio ruim hoje, mas se Deus quiser, vai ser melhor. A câmera não é muito boa. 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 Os zumbi estão vindo, estão com medo de encarar aqui. A câmera não é muito boa. Música Ah, cara, esse poder é chato Mas vamos começar aqui junto vindo Tá muito boa O que você pega aí os caras? O que você pega aí os caras? Outros jogos... O que é legal, que a galera goste. Espero que gostem. E para me ajudar aí, inscreva aí no meu canal. Deixa aquele like. E me ajudem aí compartilhando o vídeo. Tchau. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 1. Lucas, 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 eu paro, eu paro por aqui, então é isso, curta aí, dá um gostei, compartilha, e é nossa.